Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. A série Caveira ESA, ela voltou, é Caveira ESA número 57. Essa série agora ela vai voltar com assuntos específicos, né? Essa série Caveira ESA, ela tá voltando, né? É o número 57, é uma playlist, né? E agora nós temos 10 questões de logaritmos. Vamos a elas sem delongas. Lembrando que aqui está o WhatsApp, quem quiser adquirir todos os PDFs é só entrar em contato. Beleza, olha só, se log de Y na base X é igual a 2, então o valor de log de XY do produto, né? Porque quando tá agarrado aqui a multiplicação, na base X. Bom, aqui é interessante, eu vou fazer de duas maneiras. Primeiro eu vou fazer aqui, esse log, eu vou fazer o chão do log. Aí o cara, o que é o chão do log? X elevado a 2 é igual a Y. Isso é uma verdade matemática. X elevado a 2 é igual a Y. Sempre você pode fazer isso. Esse elevado a esse é igual a esse. Isso é fato. Aí ele quer, vamos lá, ele quer o logaritmo na base X de X vezes Y. É o que ele quer, é o que ele tá pedindo, tá, pessoal? Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir, no lugar do Y eu vou botar X ao quadrado. Então vai ficar logaritmo na base X de X vezes... Quem é o Y, pota? X ao quadrado. Beleza? Olha só. Ah, pota, aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Então repete a base e somam-se os expoentes. Você vai ter X elevado a 3. E quanto que isso vale? 3. Por quê? Sempre que esse cara, que é a base, e esse cara, que é o logaritmando, são iguais, o resultado é o próprio expoente. Ah, então o gabarito 3 é 3. Aí você pode estar assim. Ah, você falou que ia fazer de uma outra maneira. Olha só. Aqui eu não tenho uma multiplicação? Vamos colocar assim, ó. Logaritmo na base X de X vezes Y, que é o que ele tá me pedindo. É isso aí, né? Aí o que acontece? Quando você tem o logaritmo de uma multiplicação, você transforma em uma soma de logaritmos. Então vai ficar o logaritmo na base X do primeiro, que é X, mais o logaritmo na base X do segundo, que é Y. Ficou assim. Show? Beleza. Aí esse cara e esse cara são iguais, tá vendo? Aqui é como se tivesse 1 em cima. Isso aqui dá 1. Mais, quanto vale o logaritmo de Y na base X? Vale 2. E 1 mais 2 são 3. De qualquer maneira daria 3. Só pra mostrar que daria pra raciocinar de duas maneiras. Show. Agora aqui, ó. O valor da expressão log de 5 na base 3 vezes log de 81 na base 25. Olha só o que eu vou fazer. Log de 5 na base 3, eu vou repetir. Por que que tu vai repetir? Porque o 5 já é primo e o 3 também. Só que o 81, olha só a doideira. O 81, se nós fatorarmos, dá 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. O 81 é 3 à quarta. Então vai ficar logaritmo do 81, que é 3 à quarta. E o 25 é 5 ao quadrado. Essa é muito maneira. Ficou assim, certo? Beleza. Aí aqui eu vou repetir esse log de 5 na base 3 vezes. Agora, tá vendo? Esse expoente aqui e esse expoente aqui, eles dois vão para frente formando uma fração. Como assim? Vai ficar o 4 que está em cima sobre o 2 que está embaixo vezes o logaritmo de 3 na base 5. Tá vendo isso aqui? Aqui nós temos uma multiplicação. Tá vendo? Tem esse logaritmo e tem esse. Só que olha que coisa interessante. Eles estão invertidos. Tá vendo? O 5 está aqui embaixo e o 3 foi para lá, para cima. Ah, pô, até como se você cortasse. É. O 5 corta com o 5, o 3 corta com o 3. Isso tudo dá 1. Então vai dar 1 vezes 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 dá 2. Olha que maneiro. Letra B de bola, bolita. Essa é espetacular. Se log de 2 é igual a K, aqui tem uma informação maneira. Tá vendo que não tem nada aqui embaixo? Quando não tem nada é porque a base é 10. Ele quer o logaritmo de 20 em função de K. Ele quer o logaritmo de 20. É muito maneiro. Na base 10 também, né? O que você teria que enxergar? Que o logaritmo de 20 pode ser expresso como o logaritmo de 2 vezes 10. 2 vezes 10 não dá 20? Tá vendo? O 20 é 2 vezes 10. Aí, beleza. Aí o cara vai falar, tá, mas por que eu fiz isso? Porque eu tenho o log de 2, que vale K, e a base é 10. Então, olha só. Aqui não é uma multiplicação? Vai trazer para uma soma. Como assim uma soma? O logaritmo de 2, que é o primeiro, mais o logaritmo de 10, que é o segundo. Tá vendo? Quanto que é o logaritmo de 2? O logaritmo de 2 vale K, mais. E quanto que é o logaritmo de 10? Quando não tem nada, a base não é 10? Se esse cara é igual a esse, dá 1. K mais 1, Charlie. Muito maneiro. Logaritmo é muito maneiro. Tu vai aprendendo. Eu sei que tem gente que fala, pô, é chatão, caramba. Eu sei. Agora, olha esse tipo de questão. O valor de logaritmo de 20 na base 2 é um número que está compreendido entre. Aí tu olha assim e tu fala, caramba, como assim? O logaritmo de 20 na base 2, eu vou dizer que ele é igual a X. Olha o caminho para tu resolver isso. Aí eu vou fazer o chão do log. Então, eu vou fazer 2 elevado a X é igual a 20. Isso é uma verdade matemática. Eu cheguei aqui. Aí, tá vendo? Porque não tem um número que elevado a X dê 20. Não tem. Se você fizer as potências de 2, você vai falar para mim, pô, 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado ao cubo dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. Só que quando você fizer 2 à 5 dá 32. E o 2 elevado a X dá 20, ele está entre o 16 e o 32. É como se ele estivesse aqui no meio. 2 elevado a X vale 20. Ou seja, esse expoente X é um número que está entre 4 e 5. Porque 2 à 4 dá menos. 2 à 5 dá mais. Então, o X está entre 4 e 5. Gabarito. Letra C. Olha que maneiro. É fácil. Aqui, o logaritmo de 120 na base 5 vai ser igual a X. Aí eu vou fazer o chão. Vai ficar 5 elevado a X é igual a 120. Esse tipo de questão, ele já entrega o seguinte. Não tem um número. Porque se tu fizer as potências de 5, 5 elevado a 1 dá 5. 5 ao quadrado dá 25. Quanto soltar o 5 ao cubo dá 125. Ou seja, o 5 elevado a X, que vale 120, ele está aqui. Então, esse expoente X é um número que está compreendido entre 2 e 3. Porque em 2 dá menos e em 3 dá mais. Então, o gabarito aqui já foi a letra A, alfinha. Ele está entre 2 e 3. Show. Aí está ali. Mais uma nesse estilo. Logaritmo de 70 na base 3 é igual a X. Vou fazer o chão do log. Então, vai ficar 3 elevado a X é igual a 70. Show. Vamos brincar de potência de 3? 3 elevado a 1 é 3. 3 ao quadrado dá 9. 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. 3 à quarta já dá 81. Então, perceba que o 70 está aqui. Ele está entre esses caras. Então, para 3 elevado a X dá 70, esse expoente tem que estar entre 3 e 4. Então, o gabarito agora foi a letra B, de bola, bolita. Maneira, né? Beleza. Vamos lá. Essa é a famosa questão que eu digo que é a questão de corno, entre aspas. Porque olha só, o logaritmo do 128. Vamos fatorar aqui? 128. Vamos lá. De corno. 128 por 2 é 64, por 2 é 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Fatorei o 128. Então, o 128 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é 2 elevado a 7. O 8, que é a base, é 2 ao cubo. O 8 está aqui. Olha o 8 aqui. 2 ao cubo, que é igual a X. Ou seja, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 3. Monta a fração. Vai ficar 7 terços vezes o log de 2 na base 2, que é 1. Ou seja, o X é 7 terços. Achei o X. Certo? Agora, esse aqui, o logaritmo. Quem é o 64? 2 à 6. Olha que doideira. 2 à 6. E o 4 é 2 ao quadrado. Isso aqui vale Y. Expoente desse, expoente desse, vai ficar 6 por 2, vezes 1. Porque o que sobrou é igual. Porque é igual a Y. E 6 por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, o Y vale 3. Agora, esse último. O logaritmo do 32, que é 2 à 5, na base 2, que é igual a Z. Aqui já não tem só o 5. Então, isso aqui já dá 5. 5 é igual a Z. Aqui embaixo não tem nada. Se esse é igual a esse, dá o de cima. Aí, ele quer que eu some X mais Y mais Z. Ou seja, vai ser 7 terços mais 3 mais 5, que são 8. Beleza? Ficou assim, né? Aí, agora, a gente tem que tirar o MMC. Vamos botar aqui sobre 1, tirar o MMC. O MMC entre 3 e 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 1 dá 3. 1 vezes 7, 7. Mais 3 vezes 8, 24. E 24 mais 7 dá 31 terços. Essa é a resposta. É uma questão boba, mas a pessoa olha e fala, caramba, vai dar maior trabalho. Nem tanto. Não dá para fazer de boa. Agora, aqui, essa 8, a 9 e a 10, a gente vai trabalhar propriedades. Está vendo aqui? Aqui você tem uma subtração de logaritmos. O que você tem que fazer aqui com essa subtração de logaritmos? Você vai manter a base, que é 2, e vai formar uma fração, B sobre A. É uma propriedade isso, Pota, que é igual a 5? É. É uma propriedade. Agora, você vai fazer o chão do log. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, vai ficar 2 elevado a 5 é igual a B sobre A, que é exatamente o que ele quer descobrir. Essa questão é muito boba. 2 à 5 é 32. Ou seja, 32 é igual a B sobre A. Acabou a questão. Delta. Faz a outra. Ó, se log de B na base 3 menos log de C na base 3 é 2, aqui eu mantenho a base, que é 3, e monto uma fração, B sobre C, que é igual a 2. Agora, eu faço o chão do log. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, vai ficar 3 ao quadrado é igual a B sobre C. 3 ao quadrado dá 9, igual a B sobre C. Então, B sobre C vale 9. Delta. E o maneiro é que a questão 10 e última também tem a propriedade quando ele pede o produto. Só que aí é com mais. Se log de A mais log de B igual a 3, quando está somando, outra coisa, a base aqui é 10, tá, pessoal? A base 10 não precisa colocar. Então, é logaritmo. Vamos botar a base 10. E a soma se transforma aqui em vezes. Ó, A vezes B, que é igual a 3. Agora, é só fazer o chão. Qual é o chão? 10 ao cubo é igual a A vezes B. Quanto que é 10 ao cubo? 1.000, porque é 10 vezes 10 vezes 10. Então, A vezes B vale 1.000. Letra D de dado. Valeu? Se você gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Eu vou dar continuidade a essa playlist. Cada caveira ESA agora vai trabalhar um assunto e a gente vai meter bronca. É um trabalho a longo prazo. Porque a prova da ESA, né? Quem está pensando em fazer a prova da ESA é no meio de setembro. Valeu? Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!